IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025-3135. Acesse www.ipc.org. Olá, uma ótima tarde a você que tem acompanhado ao vivo a programação da TV Floripa, canal 4 da NET ou também através do site da TV, que é o www.tvfloripa.org.br. Nas quartas-feiras no Floripa em Foco, estamos conversando com professores do IIPC Florianópolis. E hoje a nossa convidada é a professora Alessandra Serafim. A professora Alessandra vai falar pra gente sobre o tema renovação consciencial. A professora Alessandra é psicóloga, é voluntária e professora do IIPC Florianópolis. E o nosso tema é a renovação consciencial. Nós, enquanto consciência, podemos nos renovar? Podemos passar por mudanças com foco positivo, saudável? Bem, vamos conversar então com a professora Alessandra sobre esse assunto. Alessandra, uma ótima tarde. Seja bem-vinda aqui à TV. Obrigada. Boa tarde, Eliane. Alessandra, a renovação da consciência, esse assunto que é tão estudado na Conscienciologia. O que ele é? Do que se trata esse conceito? Bom, renovação consciencial, renovação pessoal, nós podemos conceituar como uma transformação, uma mudança de valores, costumes, hábitos, pensamentos, sentimentos, energias, em vários aspectos, em vários níveis conscienciais. Na verdade, é uma mudança, é uma versão consciencial melhor, mais positiva, se for comparado com uma versão anterior. E, Alessandra, e quem que se renova? De que mudança é essa que nós estamos falando? Quem se renova é a consciência. Consciência, Eliane, é eu, é você, somos todos nós. Consciência é esse princípio inteligente que nos governa. Então, a consciência, nós, quem está nos assistindo, nós vamos partir do princípio que podemos mudar, podemos nos renovar. Então, a pessoa não é, ela não fica estagnada. Tem pessoas que só acreditam no envelhecimento, na estagnação. Então, nós podemos mudar, podemos nos renovar. Podemos e devemos, Eliane, nos renovar, nos transformar. Assim como acontecem várias mudanças tecnológicas, em termos científicos, há muita mudança, principalmente no campo da ciência. Nós devemos e podemos melhorar para nós nos tornarmos consciências melhores, com pensamentos mais nobres. Nós partimos do pressuposto de que nós estamos aqui para evoluir, para nós nos tornarmos consciências melhores. Nesse sentido, nós também partimos do pressuposto, Eliane, de que nós não temos apenas essa vida humana, de que nós tivemos vidas anteriores, vidas pretéricas e teremos vidas futuras, no sentido de nós nos aperfeiçoarmos. No sentido de nós trabalharmos os nossos defeitos, nossos traços fracos, Nós aperfeiçoarmos as nossas qualidades, nós nos tornarmos consciências mais assistenciais, mais predispostas a auxiliar as outras consciências e a nós também nos reconciliarmos. Então, Alessandra, você falou de algo muito interessante. A conscienciologia considera que temos vidas anteriores e vidas futuras. Então, é, digamos que um dos fundamentos, um dos pilares do paradigma consciencial, né? E essa consideração é algo místico, algo que a pessoa precise acreditar, é um dogma, como é que é? Não. Na verdade, nós trabalhamos com o princípio da descrença, Eliane, no sentido de que não é para a pessoa acreditar em nada, nem mesmo no que a gente fala aqui, no que está escrito nos nossos livros, e sim para as pessoas se questionarem, refletirem e acreditarem nos seus próprios experimentos, experimentar, ver se isso faz sentido, né? As ideias que nós estamos trazendo, as informações, experienciar algumas técnicas para ver se a pessoa também consegue sentir as energias de que nós não somos esse corpo aqui. Isso tudo nós ensinamos, né? Essas técnicas nos cursos que nós ministramos, nos livros, enfim. Mas é no sentido de fazer com que a pessoa afine, né? A sua própria criticidade, realmente experimente. E considera também, então, pelo que você vai falando de energias, que a pessoa desenvolva o seu parapsiquismo, sua percepção além do aqui e agora, Alessandra? Sim, nós temos, assim, além desse corpo físico, nós temos outros corpos, né Eliane? Nós temos um corpo energético, que ele envolve, circunvolve o nosso corpo físico, nós temos esse corpo emocional, que é uma réplica desse corpo físico, e um corpo mental. E nós não temos também apenas uma dimensão intrafísica, nós temos várias dimensões. Cada corpo desse vibra numa dimensão específica. Então, para perceber outras dimensões, é preciso perceber esses corpos. Perceber esses corpos, existem técnicas para nós trabalharmos as nossas energias, com a circulação fechada de energias, exteriorização de energias, absorção. Nós podemos dizer que essas são as três técnicas básicas, né? Existem várias outras técnicas. Para nós afinarmos, trabalharmos as nossas energias e percebermos, temos para percepções, para percebermos além dos cinco sentidos. Ok. Agora, voltando ao nosso tema aqui da renovação consciencial, Alessandra, como é que podemos saber em quais momentos precisamos dessas mudanças? Que indícios, que sinais? Como é que a pessoa pode perceber, ah, está na hora de mudar alguma coisa? Bom, Eliane, é preciso, a priori, uma certa reflexão, uma certa criticidade, pensar um pouco sobre isso, né? E aí, a gente pode questionar, lançar algumas perguntas, para fazer com que a pessoa, pelo menos, comece a pensar sobre isso, né? Algumas dessas perguntas, né? Estou feliz comigo mesmo? Estou satisfeito com a minha vida? Com a minha situação atual de vida? Tem algum problema? Alguma situação? Alguma dificuldade? Que eu me sinta incomodado? Que eu queira melhorar? Eu sou uma pessoa que eu sinto muita raiva? Dificuldade de perdoar as outras pessoas? Tem alguns inimigos? Tem algumas pessoas com que, de repente, eu poderia me reconciliar, mas eu não estou conseguindo me reconciliar? Sou uma pessoa que só olho para mim mesma, para o meu próprio umbigo, não consigo perceber de que existem outras consciências que talvez estejam passando por um perigo, por uma situação mais difícil que eu possa ajudar? Eu tenho um senso de assistencialidade, de querer ajudar as outras consciências, né? Eu sou uma pessoa mais emocional ou mais racional? Enfim, né? Estou insatisfeito com o meu trabalho? Estou satisfeito nos meus relacionamentos interpessoais? Estou satisfeito com o meu peso corporal? Tenho alguma doença, seja da ordem física ou emocional, que eu poderia trabalhar melhor? Então, são várias questões. Interessante é a consciência voltar para si própria e questionar o que eu, nesse momento, preciso me transformar, mudar? Quais são as minhas metas evolutivas para que eu possa me tornar uma consciência melhor? E pela lista que você vai falando, me dá bem a ideia, sim, de que há uma mudança interna, né? A consciência muda por dentro. Porque, às vezes, a pessoa está insatisfeita, não sabe o que é, aí ela muda de trabalho, muda de endereço, faz uma mudança externa, que também pode ser, né, Alessandra? Mas parece que está falando da mudança íntima, não é? Isso, a gente está falando o que a gente chama na conscienciologia, né? Nessa ciência, estuda a consciência, em reciclagem intraconsciencial, numa mudança interna. É mudar a forma de pensar. A maneira como eu observo o mundo, as pessoas, eu mesma, é mudar como eu pensenizo, é mudar as minhas energias, é mudar valores, são mudanças de hábitos. Mas concordo contigo, Eliane, que a priori, muitas vezes, a gente faz mudanças externas, né? Às vezes, muda de trabalho, às vezes, é necessário, realmente, mudar de trabalho, porque, às vezes, o trabalho que a gente está realizando não está legal, nós não estamos satisfeitos, né? E, às vezes, essas mudanças são necessárias, sim, dependendo daquele contexto, ou daquela situação específica. E, muitas vezes, começa assim, né? Só que é interessante aprofundar, porque, senão, a pessoa pode mudar de trabalho, trabalho de uma forma infinita e não encontrar a solução da sua própria angústia, da sua própria dificuldade mesmo, né? O que está por trás, qual é a origem dessa sua dificuldade, né? Alessandra, você falou anteriormente, o que a pessoa penseniza, né? Nas várias questões que ela faz, o que seria esse conceito pensenizar da Conscienciologia para quem está nos assistindo aí, talvez, pela primeira vez, né? É assim, Eliane, nós, como consciências, estamos emitindo e produzindo pensamentos o tempo inteiro, 24 horas por dia, nós nunca ficamos sem pensar, né? Um segundo, se quer que seja. E todo o pensamento que nós temos, ele engloba três características, né? O primeiro deles é o próprio pensamento em si, e todo o pensamento que nós emitimos tem uma carga emocional. Nós temos uma emoção, um sentimento atrelado a esse sentimento. E simultaneamente também, com o pensamento e com a emoção, nós temos uma energia atrelada, agregada aí, por isso que nós chamamos, pensene, que vem de pensamento, sentimento e energia. Então, todo o sentimento que nós emitimos, há a emissão automática do pensamento, da emoção e da energia. E para a reciclagem intraconsciencial, para a mudança acontecer de valores e de hábitos, nós temos que modificar os nossos pensenes também, as nossas energias também. Alessandra, isso é algo, então, que é importante a pessoa parar, refletir, fazer uma análise da sua vida, como se ela fosse fazer um diagnóstico de como está a sua vida no momento? Sim, um diagnóstico, né? E levando em consideração também os pensenes, se questionar também, né, Eliane? Como é que é a maior parte dos meus pensenes no dia a dia? São pensenes positivos? Pensenes negativos? Eu sou uma pessoa que contribuo positivamente para os lugares onde eu vou, para os ambientes? Eu ajudo mais a contaminar os ambientes e as pessoas que estão ao meu redor? Ou o contrário, né? A própria emissão dos meus pensamentos são otimistas e no sentido de que a minha própria presença é uma presença assistencial. No sentido de que aonde quer que eu esteja, eu estou contribuindo para a harmonia e para o equilíbrio dos ambientes, das pessoas, para o local onde eu trabalho, dos meus familiares, para os meus amigos. Então, a renovação consciencial passa também pela questão dos pensenes. Alessandra, e você vai falando desses conceitos, então tem pessoas que nos assistem, algumas podem até achar meio estranho, ideias meio diferentes, mas tem pessoas que muitas vezes se identificam, é algo que ela está falando, eu já sabia, eu já entendi assim, só não sabia que tinha esses conceitos que se chamava pensene, que se chamava outros termos usados, programação existencial e tal. Essas pessoas que nos assistem e tudo isso é muito familiar, tem um termo para isso, não tem na Conscienciologia? Se eu não me engano, intermissivistas, não é? Ah, sim, intermissivistas. Intermissivistas, nós falamos, né, que são consciências de que antes de renascerem, nesse planeta, com esse corpo físico, tiveram um curso, um curso pré-intermissivo, um curso antes de renascerem, né. E nesse curso se estuda várias questões, principalmente questões relacionadas à nossa programação existencial, à nossa programação de vida, questões no sentido, o que eu tenho que trabalhar, quais são as renovações, quais são as transformações, quais são as reciclagens intraconscienciais mais importantes e mais significativas que eu tenho que realizar aqui, com esse corpo, nesse planeta Terra. Então, são questões que nós estudamos, né, específicas com orientadores evolutivos, com consciências extrafísicas que são mais evoluídas e que superentendem, que nos supervisionam. E tudo isso para otimizar essa vida, seja em evolução, para otimizar... Temos um intervalo agora, né. Caros internautas e telespectadores, temos um breve intervalo, na sequência voltaremos com a professora Alessandra Serafim, ela vai continuar falando sobre renovação da consciência. E tem técnicas que você vai falar para a gente, né, Alessandra? Várias técnicas. Ok. Então, até daqui a pouco. IIPC Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia Fone 3025-3135 Acesse www.ipc.org 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 Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia Fone 3025-3135 Acesse www.ipc.org Voltamos à programação da TV Floripa, hoje, ao vivo, Floripa em Foco, com a professora Alessandra Serafim, do IIPC Florianópolis, falando sobre renovação consciencial. Professora Alessandra, você falou teoricamente do que se trata, todo o desenvolvimento da renovação, essa renovação que é interna, né, o porquê que nós, que é importante buscarmos essa renovação. Agora, existem técnicas na Conscienciologia, você poderia citar para a gente, explicar um pouco essas técnicas? Poderia, Eliane, sim. Quando a gente fala em técnicas relacionadas à transformação, à mudança, é muito importante nós abordarmos o aspecto da auto-pesquisa. A auto-pesquisa, ela é fundamental para que nós possamos nos conhecer, refletir, ter criticidade sobre as nossas características, os nossos aspectos, os meus atributos, as minhas qualidades, os meus defeitos. A auto-pesquisa, ela é fundamental. E auto-pesquisa nada mais é, Eliane, do que investigar, analisar, criticar, refletir de uma maneira criteriosa, detalhista, a minha própria consciência, o meu próprio micro-universo consciencial. E nós somos consciência. E o que eu acho mais interessante é que eu, a minha própria consciência, que você, você ao mesmo tempo, é o pesquisador da minha própria consciência. Então, você ao mesmo tempo, a pesquisadora, o objeto do meu estudo, e você também, meu próprio instrumento de pesquisa. Então, todos os momentos e todas as situações, Eliane, da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso trabalho, nós podemos utilizar como um laboratório consciencial. Nós podemos aproveitar. Como é que eu, Alessandra, me manifesto quando eu estou lá no meu trabalho? Como é que eu me manifesto em uma entrevista aqui contigo? Que tipo de pensamentos eu tenho? Que tipo de emoções? Que tipo de energias? Como é que é? Como é que eu me sinto no meu corpo físico? Que sensações eu tenho? E no processo de auto-pesquisa, existe inúmeras técnicas, várias técnicas. Nós podemos abordar, nessa entrevista, algumas delas. Uma delas é a técnica da listagem dos traços, né? É a listagem dos nossos defeitos e das nossas qualidades. Primeiro, nós fazemos conosco, consigo mesmo, né? Pegar uma folha de papel ofício, fazer duas divisões, duas colunas. Uma delas nós colocamos os nossos defeitos e outra, as nossas qualidades. E a gente escreve quais são os defeitos que nós achamos que temos e quais as nossas qualidades. Uma outra etapa dessa técnica é distribuir também essa técnica para os nossos conhecidos, para as pessoas das quais a gente gosta, pessoas até que a gente não se dá muito bem, ou a gente não gosta muito, né? E depois recolher todas essas listagens e realizar uma reflexão, uma análise, verificar se, de repente, tem algum desses atributos dos quais nós nem pensamos que nós tínhamos. E questionar. Porque, às vezes, a gente tem uma imagem nossa que não é realmente como nós realmente somos. E, às vezes, os outros conseguem ter uma percepção nossa que a gente não consegue ainda ter. E por isso que é interessante a gente aprofundar cada vez mais, né? Agora, Alessandra, nessa técnica que você fala da listagem dos traços, o que se chama defeito, entre aspas, é algo que pode ser superado, não é? Então, um traço fardo, que é aparentemente um defeito, ele pode vir a ser um traço força, algo positivo? A gente costuma dizer que tudo aquilo que a gente consegue identificar na gente pode, sim, ser aperfeiçoado, qualificado. Nós podemos renovar, nós podemos transformar numa dificuldade nossa por algo mais positivo, sim. E nós podemos aproveitar essa oportunidade que nós temos, né? Mesmo que, às vezes, seja uma dificuldade muito grande, ou que a gente não consiga resolver sozinho, nós podemos pedir ajuda. Existem profissionais da saúde, existe psiquiatra, psicólogo, terapeutas, existem livros, existem artigos, né? De pessoas que, às vezes, já conseguiram superar alguma dificuldade, algum traço específico. Então, nós podemos aproveitar, sim, essa existência, essa vida, esse corpo físico, para superar as nossas dificuldades. Na verdade, a proposta de nós estarmos aqui é essa, né? Alessandra, você falou em livros, daqui a pouco eu quero que você fale para nós sobre esses que você trouxe hoje. Agora, tem outras técnicas também que você ia falar, né? Isso, é. Tem uma técnica também da qualificação da nossa intenção. Muitas vezes, Eliane, às vezes nós realizamos escolhas na nossa vida, às vezes nós falamos, ou nós agimos de uma determinada forma, mas nós não sabemos a nossa verdadeira intenção. O porquê que nós estamos realizando aquela determinada atividade, por que que nós estamos agindo, ou até tem um tipo de pensamento ou pensamento recorrente. Então, é muito importante, às vezes, nós podemos utilizar como técnica, né? Várias vezes, antes de determinada ação, ou de alguma abordagem, nós nos perguntarmos, né? Por quê? Para quê? Para quem? Várias vezes, né? Quando eu vou realizar alguma escolha. Por quê? Para quê? Para quem? Várias vezes, até, nós conseguimos identificar qual que é a fissura, qual que é a origem, qual que é a verdadeira intenção daquele comportamento específico. Com isso, parece que a gente vai conseguindo identificar se o que nós queremos, isso está de acordo com as nossas prioridades, com aquilo que realmente é evolutivo, né? Isso. E, Alessandra, e a qualificação da intenção teria a ver também com a questão da cosmoética, a ética mais abrangente que fala com ciência de ciologia? Sim, sim. No sentido de uma ética universal, né? De uma ética que abrange também esses vários corpos que nós temos, esses quatro corpos que nós temos, né? Que vai além dessa dimensão intrafísica, que tem a ver com o nosso corpo energético também, porque às vezes a gente pode, às vezes, se perceber tendo pensamentos muito negativos em relação a uma determinada consciência ou ficando muito tempo com raiva de uma determinada consciência, às vezes a gente nem questiona, né? Por que eu estou com raiva? O que está por trás disso, né? E se nós verificarmos, se nós somos pessoas que, sei lá, que às vezes ficamos muito tempo com raiva de uma determinada situação, enfim, nós não estamos sendo cosmoéticos, né? Nós até podemos estar sendo éticos na questão intrafísica, no sentido que eu não estou prejudicando fisicamente a pessoa, não vou ser presa por estar pensando mal de alguma pessoa, mas em termos cosmoéticos, não. Porque se nós temos esse corpo energético aqui, a partir do momento que eu estou pensenizando o mal de uma forma negativa de uma outra consciência, imediatamente esse pensene que eu tive negativo em relação a uma determinada consciência, né? A energia já flui rapidamente para aquela consciência, para aquela pessoa, e se a pessoa estiver desprotegida, não muito legal, pode prejudicar essa pessoa, né? Então, eu não estarei sendo cosmoética. Por isso que essa técnica da qualificação da intenção é uma técnica bem importante também. Parece que é um refinamento já dessa renovação da consciência, né? Um burilamento, né? Nós temos que ter criticidade o tempo inteiro, toda hora. Alessandra, eu sei que tem mais técnicas para falar, mas poderias falar dos livros que você trouxe que tem relação com esse assunto? Sim. Deles aqui, voltei para contar. A autora desse livro é a professora, pesquisadora, voluntária, Lucy Luft, que eu acho interessante desse livro, Eliane. é que ela teve duas experiências de quase-morte, ou seja, ela estava numa situação crítica, né? De quase-morte, ela teve uma experiência de saída fora do corpo, ou seja, uma projeção consciencial. Ela saiu fora do corpo dela e dessas duas experiências, né? De saída fora do corpo, ela se renovou, ela realizou algumas reciclagens intraconscienciais, né? No sentido evolutivo, né? E esse outro livro, que é Mudar ou Mudar, da autora Flávia Gussi, ela é um livro, né, de uma reciclante, no sentido de que ela estava bastante satisfeita na vida dela, com algumas questões pessoais, ela estava em melancolia, em tristeza, com uma certa depressão, e ela começou a se estudar, a se questionar, aplicar várias técnicas também, para ela sair dessa situação, desse incômodo, dessa insatisfação que ela estava, e foi a partir desse incômodo e dessa insatisfação que ela aplicou várias técnicas, né, para ela mudar. Hoje, ela escreveu outros livros, já, é voluntária, professora também, do Instituto. E essas duas autores escreveram livros a partir das suas renovações, das suas auto-pesquisas, e daí em diante, estão ajudando outras pessoas, isso é maravilhoso, né? Isso, porque aqui, né, nós estamos aqui no sentido evolutivo, né, de que a minha experiência, ela pode ajudar outras pessoas, né. Alessandra, o que que está acontecendo no IPC por esses dias? Nós temos vários cursos, né, e palestras gratuitas também. A próxima palestra gratuita, nós temos aqui em Florianópolis, no edifício Maxims, na Avenida Rio Branco, nós temos palestras gratuitas todas as sextas-feiras, às 19h30, com temas diferenciados, relacionados ao parapsiquismo, estudo das energias, saída da consciência para fora do corpo, termos, termos, também temas relacionados à auto-pesquisa, ao autoconhecimento, a palestra de hoje é sobre influência das emoções, né? Nessa sexta-feira, né? Nessa sexta-feira, dezenove e trinta, no Ático. E em Blumenau, Tubarão e Criciúma, também temos núcleos do IPC, né? E em Blumenau, nesse final de semana, tem uma palestra. Isso. Inclusive é com você, né, Alessandra? Você é palestrante? Quero se falar o tema da palestra. Interações energéticas com pessoas e ambientes. E mais... O interessante dessas palestras é que nós temos, na meia hora final, uma prática de exercício energético. Uma pessoa que participa das nossas palestras, já sai de lá, uma prática, né? Pra, pelo menos, começar a sentir o corpo energético. E aí, Alessandra, essas palestras agora, em fevereiro, em Florianópolis, em Blumenau, e na sequência, tem um CIP, né? O curso integrado de projeciologia, em fevereiro, começando aqui em Florianópolis, e em março, em Blumenau e Tubarão, né? Poderias falar um pouquinho sobre o CIP? O CIP, ele é um curso integrado de projeciologia, ele é um curso que trata do parapsiquismo. E ele é específico, desculpa te interromper, tem a ver com a projeção da consciência, né? Então, nesse curso, há explicação teórica e prática de várias técnicas projetivas, pro aluno sair de lá sabendo, né? E também aplicando técnicas pra conseguir sair fora do corpo e melhorar o parapsiquismo. E no CIP, né? O curso do IPC, um dos cursos de entrada, que tem o CPC, que é voltado pra consciência, estudos da consciência, e o assistenciologia é voltado pra assistência, né? O CIP são 20 aulas, tem aula vídeo, tem aula projetiva, né, Alessandra? Sim. O interessante é porque sempre tem componentes práticos, no final de cada aula tem exercício energético prático, onde o aluno, né, trabalha as bioenergias, são duas horas e meia de aula, sempre meia hora final, exercício prático, duas aulas onde o aluno fica deitado em pochonete, aplicando uma técnica projetiva específica pra sair fora do corpo e aula vídeo também. O aluno sai de lá com a questão teórica e prática. Ok. Alessandra, muito obrigada pela entrevista. Obrigada também pela oportunidade. Pelas informações esclarecedoras, né, sobre renovação, motivando as pessoas a se renovarem e mais informações, né, vocês podem participar das palestras no IPC, seja em Florianópolis, Blumenau, outras cidades, e também tem em outras regiões do país, vocês entrem no site do IPC que vai ter mais informações. Agradecemos a sua audiência, telespectadores e internautas e até a próxima quarta-feira. IIPC Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia Fone 3025-3135 Acesse